Deixa eu mostrar para os senhores, o ajudante de caminhoneiro morreu nessa noite de forma cruel. Ele foi trancado por ladrões de carga junto com o motorista dentro de um carro, com os vidros fechados. Na delegacia, a mulher do ajudante que morreu ao ser feito refém por bandidos, não sabia como contar aos filhos da morte do pai. Eu saí de ele e falei que eu ia no hospital atrás dele. Luiz Carlos Francisco, de 30 anos, era ajudante e estava com seu Milton neste caminhão que foi roubado na Zona Oeste de São Paulo. O veículo transportava quase 100 mil reais em pneus novos. A carga seria levada para o bairro da Moca, mas no meio do caminho foi roubada. Motorista e ajudante foram retirados do caminhão e trancados dentro de um carro da quadrilha. Foram cinco horas, presos e com vidros fechados. Nesse momento eu tentei estourar o vidro com o pé, peguei os pés assim e peguei e forcei o vidro, né? Para ver se eu quebrava o vidro. Mas automaticamente eu não consegui. O motorista suspeita que o veículo era blindado. Sem ter como respirar, os dois chegaram a desmaiar. Quando os bombeiros chegaram a esta rua para socorrer o motorista e o ajudante, logo perceberam. Luiz Carlos apresentava o quadro mais grave. Ele tinha ataques de convulsões e estava inconsciente. Os dois foram levados para o hospital, mas apenas o motorista sobreviveu. Seu Milton e Luiz Carlos trabalharam juntos por oito meses. Todos os assaltantes fugiram e ainda não foram identificados. Mesmo sem saber como vai ser a vida daqui para frente, com seis filhos para criar, a mulher do ajudante não tem raiva dos bandidos. Foi uma coisa muito absurda, né? Mas a justiça de Deus vai ser feita, né? Música 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 O que é isso?